Boa noite, Rovares. O Botafogo, que vai disputar a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série D contra o Juventude no domingo, realizou o último treino, sob o comando do técnico Marcelo Vilar, no palco da partida na tarde de hoje. Vilar botou como time titular no treino de hoje o mesmo time que veio ganhando alguns jogos, com a exceção do zagueiro Marcel, que vai dar espaço para Mário. Com isso, Harrison, Ferreira, André Lima, Mário Celico, Pio, Zaqueu, Hércules e Lenilson, Fausto e Rafael Aydar serão os 11 que jogarão diante do Juventude no próximo domingo. Ele tem a opção do Doda, que ficou jogando no time reserva, porém, ele preferiu o Marcelo Vilar atuar com o Hércules. Então, o quarteto não vai ter Doda e sim o Hércules. São as novidades do Botafogo que se prepara para a grande decisão. O time agora entrou em regime de concentração em um dos hotéis aqui da capital, aguardando tão somente a hora da partida para jogar a grande finalíssima. É com você, Rovares. Rio da Ás manhã. É com você, Rovares. Tchau, Rovares. Tchau, Rovares. Obrigado.